Hoje temos um desafio intrigante Jorge os traz uma questão a brilhar Lucas Bansoli, o mortalista Tem uma visão que faz questionar Sétima taça, trombeta e selo Um evento só, será que é real? Mas quem clama debaixo do altar Na quinta trombeta que é tão crucial Venham, amigos, vamos debater O conhecimento é nosso poder No desafio juntos vamos pensar No canal A Verdade vamos buscar Discussões profundas sem temor Teorias que nos fazem refletir Na pós-preboação, muito amor Vocês estão vendo essa igreja aqui ao fundo? É a primeira catedral metodista do Brasil Aqui no Rio de Janeiro Aí eu aproveito a catedral metodista Aqui do Rio de Janeiro Para fazer a pergunta para o pós-tribulacionista Aniquilacionista, mortalista Lucas Bansoli No pós-tribulacionismo Eles creem no paralelismo Entre os selos, as taças e as trombetas Então, o primeiro selo é a primeira taça Que é a primeira trombeta Por que os pós-tribulacionistas creem assim? Porque eles não podem crer que são eventos subsequentes Eles não podem crer que primeiro são os sete selos Depois são as sete trombetas E depois são as sete taças Não Eles têm que crer que o sétimo selo É a sétima trombeta Que é a sétima taça Porque a vinda de Jesus acontece na sétima trombeta E o pós-tribulacionismo A vinda de Jesus tem que ser no final da tribulação Para arrebatar a igreja Então, a sétima trombeta tem que ser a sétima taça Que tem que ser o sétimo selo Então, Lucas Benzoli Estou aqui à frente da Catedral Metodista do Rio de Janeiro E eu venho fazer a seguinte pergunta Apocalipse 6, dos versículos 8 a 11 Narra ali o quinto selo Aonde que há almas clamando As almas estão clamando no quinto selo Agora eu te pergunto Pós-tribulacionista mortalista Você me explica Como é que havia um almas clamando no quinto selo Consequentemente, é a quinta trombeta E é a quinta taça Se a ressurreição só vai acontecer na vinda de Jesus Logo, na sétima trombeta Então, o que está clamando debaixo do trono? Quem são esses que clamam, Lucas Benzoli? Eu vou aguardar a resposta do mortalista pós-tribulacionista Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo Tchau, tchau Hoje temos um desafio intrigante Jorge os traz uma questão a brilhar Lucas Benzoli, o mortalista Tem uma visão que faz questionar Sétima taça, trombeta e selo Um evento só, será que é real? Mas quem clama debaixo do altar Na quinta trombeta que é tão crucial Venham, amigos, vamos debater O conhecimento é nosso poder No desafio, juntos vamos pensar No canal, a verdade vamos buscar Discussões profundas sem temor Teorias que nos fazem refletir Na pós-tribulação, um clamor Quem são esses que não param de insistir O convite, a razão, ao diálogo aberto Vamos juntos explorar essa questão Porque a busca do saber é o certo E compartilhar é nossa missão Conhecimento é pra compartilhar Junte-se a nós, venha participar No canal, juntos vamos evoluir Receber conhecimento, é hora de agir Venham, amigos, vamos debater O conhecimento é nosso poder No desafio, juntos vamos pensar No canal, a verdade vamos buscar Venham, amigos, vamos debater O conhecimento é nosso poder No desafio, juntos vamos pensar No canal, a verdade vamos buscar Discussões profundas sem temor Teorias que nos fazem refletir Na pós-tribulação, um clamor Quem são esses que não param de insistir Um convite, a razão, ao diálogo aberto Vamos juntos explorar essa questão Porque a busca do saber é o certo E compartilhar é nossa missão E compartilhar é nossa missão Conhecimento é participar No canal, juntos vamos evoluir Receber conhecimento, é hora de agir Discussões profundas sem temor Teorias que nos fazem refletir Na pós-tribulação, um clamor Quem são esses que não param de insistir Um convite, a razão, ao diálogo aberto Vamos juntos explorar essa questão Porque a busca do saber é o certo E compartilhar é nossa missão Conhecimento é para compartilhar Junte-se a nós Venha participar No canal, juntos vamos evoluir Receber o conhecimento, é hora de agir Venham, amigos, vamos debater O conhecimento é nosso poder Desafios juntos, vamos pensar No canal, a verdade, vamos buscar Venham, amigos, vamos debater O conhecimento é nosso poder O conhecimento é nosso poder Desafios juntos, vamos pensar No canal, a verdade, vamos buscar Discussões profundas sem temor Teorias que nos fazem refletir Na pós-tribulação, um clamor Quem são esses que não param de insistir Um convite, a razão, ao diálogo aberto Vamos juntos explorar essa questão Porque a busca do saber é o certo E compartilhar é nossa missão Venham, amigos, vamos debater O conhecimento é nosso poder Desafios juntos, vamos pensar No canal, a verdade, vamos buscar Venham, amigos, vamos debater O conhecimento é nosso poder Desafios juntos, vamos pensar No canal, a verdade, vamos buscar No canal, a verdade, vamos buscar No canal